Oi meus amados, tudo bem com vocês? Já ouviram falar de creme belga? Se ainda não, hoje eu vou ensinar pra vocês uma sobremesa maravilhosa com esse creme que eu tenho certeza que vai ser um sucesso garantido aí na sua casa e espero muito que vocês gostem da receitinha, então se vocês querem aprender não sai daí, vem comigo! E então como vocês podem ver, coloquei aqui a minha panela dentro de uma outra forma porque esse creme ele precisa ser preparado em banho-maria, ok? Comece colocando em uma panela 3 gemas Com a ajuda de um fuê, uma colher desmanche essas gemas E em seguida coloque uma caixa de leite condensado E o nosso leite, aqui eu estou utilizando a caixa do leite condensado como medida Então você vai precisar de uma caixinha dessa de leite E claro, colocar água aqui dentro da nossa forma É necessário que você faça essa receita em banho-maria, tá? Ela não pode ir direto no fogo por conta da nossa gemas Porque as gemas, ela não pode ferver Então tem que ser assim mesmo em banho-maria E vamos ficar mexendo aqui esse creme até engrossar Ah, e lembrando também que você tem que ficar mexendo esse creme, tá? Não vai deixar ele aqui no fogão não e vai lá fazer outra coisa Porque senão dá errado também essa receita Porque o segredo também está em você mexer aqui esse creme, tá bom? E o meu creme já engrossou Olha a consistência que ele tem que ficar, tá vendo? Agora eu vou desligar o fogo E temos que deixar esse creme esfriar totalmente, tá? Pra depois a gente fazer o outro passo da nossa receita E com o creme já frio, vamos preparar a segunda camada da nossa sobremesa Vamos diluir aqui a nossa gelatina Você vai precisar de 150ml de água bem quente E um pacote de gelatina de 20g, sabor de maracujá Mas pode ser o sabor da sua preferência Vamos mexer aqui essa gelatina até ela diluir totalmente Então diluir aqui a minha gelatina Em seguida coloque 150ml de água fria Mexe mais um pouquinho E com a gelatina pronta, vamos deixá-la reservada ali ao lado E vamos bater as nossas claras Então em um outro recipiente coloque as três claras E com a ajuda da batedeira vamos bater até formar claras em neve Então já bati aqui as nossas claras Olha só a consistência que elas ficaram Tá vendo? Bem firmes E com as claras prontas, vou pegar aqui a minha gelatina E acrescentar junto aqui com essas claras Com a ajuda de um fuê ou uma colher Vamos mexer aqui essas claras De baixo pra cima Delicadamente Pra não perder o ar das claras, tá? E prontinho Já misturei tudo muito bem, ó Como vocês podem ver Agregou bem aqui nas nossas claras, né? A nossa gelatina Agora é só montar a nossa travessa E então primeiro acrescente o creme E por último as nossas claras E então a nossa travessa já ficou aqui montada Agora é só levar na geladeira Por volta aí de umas duas, três horas Pra firmar bem e gelar bem aqui a nossa sobremesa E daqui a pouco eu volto com o nosso resultado final E a nossa receitinha já ficou pronta Deixei por duas horas lá na minha geladeira Pra finalizar, eu vou finalizar aqui com duas polpas de maracujá Vamos espalhar aqui por cima Com a ajuda de uma colher Vamos espalhar delicadamente E então agora é só tirar um pedaço Pra mostrar pra vocês de pertinho Como que ficou essa receitinha maravilhosa E olha só, gente É uma sobremesa que fica incrível Vale muito a pena vocês fazerem na casa de vocês Espero muito mesmo que vocês tenham gostado Um beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau